Tá de quebra barraco, homenageia Tom Jobim e Elis Regina É pau na pepeca, um carinho no peitinho Cavalgada gostosa, depois mete de ladinho É só isso que eu quero, madeira a noite inteira Vai tomar o azulzinho, que eu não tô de bobeira Eu sou quebra barraco, quebrando mansão Rainha da putaria, exalando tesão Então toma, então toma, então toma, tô tomando Então toma sentando, então senta tomando Então toma, então toma, então toma, tô tomando Então toma sentando, então senta tomando